o rio bch ataca a fita tico griega é tudo é tudo junto na nossa barata eu sou barata mesmo o ícaro e aí doido pia o macronome como é que o nome tu sabe a liga é a esse cara aqui o que ele está na equipe aérea como é que subiu ali não consegue subir ai só isso e assim ó é e eu parceiro o ato a parê meu deus como que eu sou por sua música E aí? O Tauan Por que que eu to girando? Calma, eu to voando Eu vou começar, eu vou começar Como é que eu abaixo? Nem sei Sai, 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 sai Liberdade irmãos, liberdade irmãos Vai não, vai não, vai não, vai não Que isso? Vou subir na mão dele, vou subir na mão dele É pra gente comer o açúcar Mano, o som do jogo tá muito Ai meu Deus, sai daqui Eu to vendo porra nenhuma, véi Tá bom, baratinho Sai daqui mano Galera tem que ter que comandar pelas paredes Ai tu vai me derrubar, tu me derrubou no chão desgraçado Ai eu tenho que comandar pelas paredes E aí galera, e aí meu Eu vou abaixar só o som do jogo que o Croc Croc tá muito alto Eu vou subir pelo pé dele Eu vou subir pelo teu pé Cadê vocês, véi? Meu Deus, eu to subindo na perna do Cycle Ai eu caí em bocado, cai Dá pra subir na perna dele, mas é todo bugado Deixa eu tentar pegar, deixa eu tentar te pegar aqui então Sai que tem como tu me pegar que eu caí aqui no chão Vem que eu vou te matar Essa visão ai não é muito legal não Essa visão de tá subindo aqui não é legal não Vem aqui perto, vem aqui, sai pra ver o negócio Tá só de coelho que eu sai Ei meu, me ajuda aqui, vai lá É verdade né? E aí meu? Sai comigo, ai Sério Eu to na mão do Cycle, ele realmente me pegou WTF? Ai o meu conseguiu subir Ai não, é muito difícil doido, subir É muito bugado, vou tentar subir pela, pela, pela parede E aí galera, olha pro lado ai, sai Eu to subindo, to subindo, to subindo, calma, calma, calma Ó, consegui, 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 ó Subi? Eu subi! Eu subi também, ó Ih, que nojo Esse é o personagem que é, eu Ai cara, vem aqui, vem aqui Não vou não Nossa, coisa difícil, véi Mano do céu Me caga aí, na moral Pera, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado Tô parado, tô parado, tô parado Não é a barata voadora não Como é que eu upo a barata pra ela voar? Vai lá se vai o Taon, ele vai subir lá não Caiu Ele se prendeu, ele foi pro objetivo dele Pera aí, fica parado aí Eu to bem quietinho, eu vi ele subindo Pera aí, mas como é que eu... Não, Taon, onde é que eu tô? Ai tu diabo Tu pegou só pela pontinha Eu vou te matar, me solta Vai pegar eu agora Alguém pega a foca e mata ele Solte meu amigo, solte meu amigo Me botar no copo, galera Solte meu amigo, solte meu amigo Não, no copo não, qualquer coisa mesmo Solte meu amigo Soltei Não, Taon, não, Taon doido Galera, eu to bem, eu to aqui, ó Tem um cara morto do teu lado aí Tem uma comidinha aqui, ó Quem é esse que morreu aí? Como assim então voltou? Vai pegar eu Acho que nós três conseguimos ganhar dele Não, a gente consegue pegar essa faca e enfiar Tu me pegou? Vala tu me matou, ó Foi pra outra tela Eu também Esse moda é muito bosta Man Leaf Man Leaf apareceu ali Bora outro Vala não tem nada aqui, ó Não tem nenhuma mesa, só tem um botão voando aqui Acho que tá bugado Olha pra esquerda aí, Icaro Tá de calcinha, de cueca, sei lá É um cara de calcinha Que isso, Icaro? É tu que tá de calcinha Tu também tá doido? O meu, o meu, o meu Olha pra esquerda Pera aí que eu tenho que apertar Mano, eu não tenho o mouse dele Aperta o botão Apertei Apertei Ah, você anda A minha mão tá fazendo o vala Ah Ó, quem que tá aqui? Por que que tu tá de cueca? De shortinho, sei lá Ei, doido, eu não sei não, ó Doido, na moral Sai daqui, doido Meu Deus, doido Olha a cara desse boneco, doido da mãe Que que tu tá fazendo, doido? Tentando te bater Tá, falou Vou pegar uma arma Tomei uma ali Tu correu muito rápido Eu correndo com essa mão aqui Toda, toda tremida Mano, como, como que, como que Mexe os dedos Meu, eu tento pegar Saber como mexe os dedos aí, que era assim Ei, mano O cara pegou minha arma Ai, ai Ele tá me matando Tu me matou Tu me matou Ei, 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 ei Ele realmente me matou Ei, ei, ei Esse cara fugindo todo estranho Eu sei que vai tirar essa arma, doido Ele mirando ali Ele mirando ali, ó Ele nem sabe Vai, meu, mata ele, mata ele Vingar a minha morte Vou pegar o machado da... Não vou, não Não vou, não Por que que tu tá todo assim, meu Eu passo correndo aqui na minha frente É que eu sou um fantasma Sobe a escada, meu Ele dando um stop, stop Você quer esse cara de mímica Tem uma caixa aqui Caixa, caixa Ah, não consegui empurrar É muito pesado Ei, 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 ei Vale, meu Deus Não pode muito Caixa Ei, 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 ei O que foi? Mano, não quero ver não, viu O que esse menino tá fazendo aqui no Battle Royale do jogo Tá, bora outro Outro É muito ruim Você fica muito confuso Meu Deus Tá só um pouquinho longe Lá, colá Eita, 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 eita Como é que vai? Mano, não faço a mínima ideia Ah, tem uma caixa Tem que andar, tem que andar Tem que andar Tem que andar, pegar o míssil e colocar É Peguei, peguei Peguei Meu Deus Minha mão tá aparecendo alienígena ali, ó Mano, que dificuldade, véi Pera, não me mata não se vocês conseguirem Eu tô tão perto Se fizer... Calma Calma Mano, tá... Tá dentro O meu... O meu tá tipo encostando dentro só que... Ah, não, mano Pera, calma Ó, 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 ó Mano, vai lá pra trás o negócio Ah, não, minha mão tá toda bugada, doido Ah, ele vai tirar, ele vai tirar, ele vai tirar O meu tá dentro Fechou Ah, não Eu tirei Eu tirei Fechou, eu botei lá, doido Pera, vou mirar no Ick Não, doido Eu tô na peleja que faz tempo Meu mouse nem funciona, doido Oh, shit Ai Bateu? Não, pegou muito pertinho, doido Mano, eu não consigo, doido Eu não consigo levantar o negócio Eu queria... Eu queria ir pro lado do Saiko só pra... Só pra atrapalhar, doido Quem que tá mais perto aí? Eu vou dar um tiro lá no meu Não, doido Eu tô nem... Eu tô nem com isso no amor ainda Vai ser aqui mesmo, viu Vai ser em tu mesmo, viu, Saiko Não, não, pera aí Não manda agora não, meu Tá quase entrando no negócio aqui Você tem... 20 segundos Não, pelo amor de Deus 20 segundos o tempo que eu consegui deixar a mirada aqui Pera aí Ei, quero ficar parado aí Ah Ai, lá e vai Ai, não Tchau Matou 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 É, tem que ser um pouquinho pra cima do Saiko da outra vez Foi muito na frente A gente precisa de dica pra... Morro, tu não fala não, viu Ei, tu que é o famoso tremendo vacilão Vai Vai Uh Ah Impossível, véi Ih, vamos jogar outra partida Como é? Não, não, não Jogando partida Como é? Como que tu... Valo, meu Deus Aê, o meu entro Aperto o botão Mano, eu sou... Eita Eu nunca aperto a tempo, doido O botão Ele some antes de... Pera Eu acho que isso aqui é mais fácil Fodeu Pera, como é que eu vou... Arma, galera Ai, que susto 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 Meu coração doido Pega, galera Me arrastaste de novo aí Por quê? Porque meu cartucho bugou Porque ele caiu em cima da minha mão Pera aí, mas eu preciso arrastar, tá? Rapidão Vai, vai Ai, ai, ai Ah Aconteceu nada Ah Aconteceu nada Calma Muita calma Nessa hora Uh Se alguém quiser fazer o favor de me matar Pelo amor de Deus Nossa, eu peguei... Eu peguei muito direitinho, doido Na minha vida, assim Ah, não, mano Mano, é impossível pegar essas balas Peguei Bora restartar, porque... As minhas balas tudo caíram Mano, eu juro Eu juro Foi na hora que eu apertei o gatilho Meu sonho é pegar a granada Porque não tem... Eu peguei a granada Tem que tirar o... O trinco, é? Ele aí, cara Tem que tirar o trinco Acho que vai explodir no meu Vai explodir a minha agora O que é isso? A minha... A minha matou o Psycho Meu Pera aí Olha aqui, pera... Só olha, só olha, só olha Calma aí, deixa eu tentar virar então Pera aí Icaro Pera aí, calma, calma Não, não, não faz isso Não faz isso Psycho, eu tô quase encaixando Pera aí, Psycho Oh, encaixei, 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 encaixei Encaixei, encaixei Como que atira? Por que que o meu negócio não tá atirando? Psycho, a cara precisa destravar alguma coisa? Porque eu tô mexendo no gatilho e não tá atirando Psycho Tchau, galera Ai! Nossa Senhora! Que foi isso? Que foi a minha arma? Ele se matou, velho Tu não viu, mano Ei, isso é mó pé porque a minha irmã voltou Não faço isso não Como assim voltou? Voltou não, ela voou Ei, rapaz, não faço isso não Relaxa aí, cara Não! Nossa, que dificuldade pra pegar o negócio, velho Se alguém bater nas minhas costas eu vou ficar muito pu... Ah! Eu morri já, desgraçado Ai, meu Deus Os caras correm Pera aí, deixa eu pegar esse machado aqui Ai! Aê galera! Vamos assim aí, o outro dá um tempo pros outros pegarem Não Quinze segundos Não, vinte segundos Ele vai se matar, o Ika Dezenove Dezenove Aê! Eu morri? Morreu, se matou Como se nem... o negócio só caiu em cima de mim, eu morri E nem caiu tipo com a ponta Tô indo, meu Pera, 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 pera Minha cabeça Ele se jogou na minha lança O seco ficou parado com a lança pra cima Por favor Ai, tá que... Me mataram muito Como que vocês fazem? Tipo, vocês tipo, descem E apertam com o botão do mouse Só clica com o botão do mouse mesmo É, para Vai bem pra perto da mesa, Icaro Oi, Icaro Cadê tu, parceiro? Não, sai Toma Icaro, se ligando nesse ataque Cadê tu, parceiro? Cadê tu, parceiro? Calma aqui, parceiro Tu tá ligado? Tu tá louco, é, parceiro? Mano, mano Me se agachou e eu saio falando Cadê tu? Eu peguei... Não, 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 por favor Tá bom, não vou te matar, não vou te matar Vem um atrás, vem um atrás Sai Você que agachado Vem, vem Espera aí Ai, não A dança na vitória Manda um ney ney, manda um ney ney Não, let me rio Não, let me ney ney Não, let me ney ney O Icaro vai se matar O Saico tá com duas armas mesmo? O Icaro vai se matar Ah, ele soltou Vai, Icaro, eu tô achando Icaro se mata Como? Como que eu morri? O Saico tá com duas armas mesmo? Ai Ajeitar de nada Ajeitar de nada Ajeitar de nada Nossa senhora Honey Abril Ajeita Ajeita Tchau, tchau.